Música Olá, eu sou Malu Prado e este é o programa Por Dentro do Governo. Uma economia de um bilhão de reais foi gerada a partir da renegociação de contratos e outras medidas do Ministério da Saúde. Assim será possível reforçar os recursos para UPAs e Santas Casas. O ministro Ricardo Barros fala sobre a gestão do dinheiro e o orçamento para a saúde em 2017. Nós temos feito uma economia muito grande no Ministério, com muita austeridade. Economizamos já um bilhão de reais só nos primeiros 90 dias da nossa gestão e reaplicamos este recurso em mais ações de saúde, Santas Casas, UPAs, mais remédios. Nós fizemos um grande esforço para melhorar a gestão e queremos, evidentemente, continuar este modelo de participação das pessoas opinando sobre a saúde, mas com uma gestão muito austera, que permita, com os recursos que temos, fazer mais saúde e de melhor qualidade para o cidadão. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, basta escrever para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome, sua cidade e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho